Gente, eu tô sem palavras pra esse vestido, olha isso! A começar por essa cor, vocês sabem que é uma mega tendência, a cor mais forte do ano, né gente? Então você já pode se jogar. E olha essa manga, gente, que charme, toda bordada, uma flor maravilhosa. Ela é bem princess, com drapeado aqui em cima, com elástico no barrado. Acompanha o cinto, gente, olha isso, todo trançado. Eu fiz um nozinho lateral, só que esse aqui, gente, é aquele cinto super democrático. Dá pra usar como eu tô usando aqui, dá pra você deixar toda essa parte trançada na frente e usar o nozinho atrás. Você escolhe como você quer usar. Gente, ele é forrado, o comprimento tá impecável, olha os bolsinhos funcionais, que é uma mega tendência. E tem, gente, ó, esse babado pra dar movimento, dar leveza, do jeito que a gente ama. Nem preciso falar que o caimento tá impecável, que vocês já estão vendo. E, ó, além desse verde, deixei o rosa maravilhoso pra vocês. E, ó, além desse verde, deixei o rosa maravilhoso pra vocês. E, ó, além desse verde, deixei o rosa maravilhoso pra vocês. E, ó, além desse verde, deixei o rosa maravilhoso pra vocês. Se inscreva no canal. 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 E aí